Valeu pessoal, beleza? Tudo bem? É o Paulo, galera, e bom, nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo novo que tá espetacular e já quero falar logo de início aqui pra vocês, rapaziada, mil perdões aí. Ah, eu fiquei doente uma época, é, umas uma semana atrás e eu tive que repostar uns vídeos antigos aqui no canal, mas agora eu já voltei a regravar tudo, tá bom? Eu fiquei muito doente, me perdoa mesmo, eu não queria ter feito isso, mas foi a única saída que teve. Então, já que já voltamos ao normal, já estamos gravando vídeo novo atualizado aqui, tudo bonitinho, nova versão, tudo mais. Vamos lá já começar aqui pra vocês, trazendo um bug maravilhoso. Deixa eu só abaixar aqui o volume que tá muito alto. Então, rapaziada, quem aí tá ligado, não tá muito bom fazer bug aqui no TikTok, mas aqui já no Kawaii tá uma coisa muito boa, tá bom? Tá muito melhor do que antigamente. A promoção atual tá boa, não tá ruim, é uma promoção de R$90 e dependendo se você for um novo usuário ou não, ela muda, ela vai pra R$100, R$120, depende muito aí. E também ela muda toda hora, então é ótima. Então, rapaziada, o bom desse método que eu vou ensinar aqui pra vocês é que você pode fazer sozinho aí mesmo e vai gastar aí no máximo uns 10, 20 minutinhos mesmo, hein, sem nem muitos problemas. Então, rapaziada, logo já quero convidar vocês aqui, se pode até tá me ajudando, se inscrevendo aqui no canal, deixando o like pra tá me ajudando, eu vou agradecer muito, agradecer de coração mesmo, e já bora aqui direto pro vídeo. Então, rapaziada, uma coisa que eu quero falar pra vocês é sempre quando você for começar a fazer o seu método, pode ver ali que a data é atual, eu ainda tô um pouquinho doente, então me perdoem essa tossinha aqui no meio do vídeo. A data ali é de hoje, 12 de janeiro de 2022, né? Então vamos aqui. Pode ver aqui que eu tenho o Kawaii já instalado, já tá tudo aqui bonitinho, já pra começar a fazer o método aqui junto com vocês, explicando tudo aqui bonitinho. Mas esse Kawaii Mail aqui não foi baixado da maneira convencional, quem não sabe aí, pra fazer bug aqui pro Kawaii não tá dando mais pra fazer baixando pela Google Play. Na verdade, nunca deu, sempre foi meio ruim, por isso que dava problema de erro ao vincular o código, tá bom? Fazendo desse jeito aqui, não apresenta esse erro ao vincular o código, e principalmente o falhou e ou a falha no saque, né? São esses três problemas que a gente enfrenta quando a gente vai começar a tentar fazer aí algum bug aqui pro Kawaii. Então, rapaziada, pra vocês não terem esse problema, né? É bem simples, eu vim aqui, quando você for baixar o seu Kawaii, verificar uma coisa, se a sua localização está desligada, tá bom? Se a sua localização estiver desligada ali, ó, igual a minha tá, pode ver, a minha tá desligada, você desliga, tá bom? Só pra evitar algum problema de você ficar usando o Wi-Fi no mesmo local toda vez, e você não conseguir repetir o método. Lembrando, rapaziada, que pra fazer no Kawaii, eu recomendo que vocês façam apenas aí umas duas vezes, no máximo, por dia, tá bom? No Kawaii, não recomendo que vocês fiquem fazendo muitas vezes por dia, porque pode prejudicar a sua própria conta, a sua própria conta que você usa. E, provavelmente, vai ficar dando falhou quando você usar o código aí, mais de umas duas, uma vez aí, por dia. Quando você usar o código, vai dar falhou. Então, não recomendo muito. No máximo aí, duas vezes, tá perfeito, tá bom? Duas vezes aí por dia. Com o... na promoção atual, que tá, se não me engano, tá de 90. Vou botar a média aqui, 100, porque muda... Minha conta é velha, então fica 90 mesmo. Vou botar aqui de 100. E vai dar 200 aí por dia, já tá maravilhoso. Obviamente, tem que assistir os 10 dias. E bora lá. Pra tá baixando, você vai vir aqui. Eu vou pesquisar a Petoid. A Petoid, ele é aplicativo aqui mesmo. Ele é o... você pesquisa no Google, aqui mesmo. A Petoid, e vai tá vindo aqui, e vai tá pesquisando o Kawaii. Tá bom? Você vai tá pesquisando o Kawaii aqui, e vai tá baixando o Kawaii por aqui. Quem conhece aqui, quem acompanha o canal, sabe que tem outro que chama... É... Uptodown. Uptodown, ele é pra fazer com... Usando o... Usando o TikTok, por causa que usando o Kawaii, não tem lá no Uptodown. Eu recomendo que vocês baixem pelo Uptodown. Mas como não tem o Kawaii lá no Uptodown, baixe pela Petoid aqui mesmo. Vem aqui, e clica aqui nesse Kawaii, que tem 2 milhões de downloads aqui. E clica em baixar. Tá bom? Você pode escolher qualquer versão que você quer baixar. Mas no caso, você vai querer baixar mais recente. Clica em baixar. É só esperar por aqui. Tudo bem? Me perdoe, tio, se eu... Você já no vídeo, porque não sei se vocês perceberam ali, são 2 horas da manhã. Eu gravo de madrugada, porque quando meus parentes estão dormindo e tudo mais, ele fica mais fácil pra mim. Eu consigo falar melhor e também não atrapalha ninguém. Então, vamos aqui. Pode ver que quando você baixar lá, né? Apareceu aqui aquela opção de eu aceitar. Quando você aceitar, você já vai iniciar o download automático sozinho. Então, isso, pronto. É o primeiro passo, que é baixar o Kawaii. Que não seja pela Google Play, já está pronto. Depois que você baixar aqui, já tiver tudo bonitinho, já tiver todas as suas contas, você não tem que fazer o seguinte, tá bom? Esse passo aqui, no caso, ele vem primeiro. É que ela quer baixar um VPN. Pode ser um VPN de qualquer preferência sua. Pode ser qualquer um que você quiser. Eu baixo esse aqui mesmo, porque ele é de graça e ele funciona muito bem. Uma coisa que eu vejo que dá bastante erro. É uma coisa que acontece quando você baixa algum tipo de VPN, tá bom? Que é, tem países que não tem a promoção do Kawaii. Não tem igual, se não me engano, em Portugal, uma época atrás, não tinha. Não sei se tem atualmente, mas não tinha. Então, você tem que tomar muito cuidado qual país que você vai usar. No caso, que tem os Estados Unidos, eu posso usar lá nos Estados Unidos o VPN. Pode ver que já está ativo. Ou eu posso usar o do Brasil. Eu recomendo fortemente, tá bom? Que vocês procurem um VPN que seja do Brasil. Que leve você para outro local no Brasil. Não em outros países. Porque tem países que não tem Kawaii. Não tem a promoção do Kawaii. Então, não vai estar dando certo. Então, esse aqui é um problema que o pessoal enfrenta e não sabe por que não dá certo. Que nem aparecer a opção de promoção. É por isso mesmo que acontece. Então, a próxima coisa aqui, rapaziada, é bem simples. Depois que você já vir aqui e já ativou, outra coisa a precisar é uma conta do Google. Uma conta do Google você vai criar aí normalmente, tá bom? Não vai precisar de muito esforço. Pode ver aqui que quando você abrir o Kawaii, já vai estar tudo normal. Ele provavelmente vai pedir para você escolher aquelas opçõezinhas lá de categorias de vídeo que você prefere assistir. Você seleciona lá qual mais você preferir, né? Qual você quiser assistir aqui no seu Kawaii mesmo. Você não vai usar muito essa conta. Lembrando que eu sempre recomendo que você salve todas as contas que você burlar por causa que não compensa muito você ganhar o primeiro saldo só. Deixa eu até verificar aqui para vocês e falar quanto que está dando. Se você não sabe, quando alguém usa o seu código, essa conta que eu só uso para sacar, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, acho que eu não tenho registro de alguém que usou o código nessa conta. Mas normalmente dá aí de 3 a 7 reais quando a pessoa usa o seu código direto. E é um dinheirinho bom, mas só que não compensa, tá bom? E compensa se você usar os 10 dias. Então, sempre salve a conta que você usou o código, tá bom? Usou o código em alguma conta? Salve essa conta, salve o e-mail dela e tenta entrar nela todos os dias até dar os 10 dias, né? E você vai receber todo o saldo completo, igual o meu está ali em 90 reais, então você vai receber todo esse dinheiro. Então, rapaziada, vem aqui. Agora é bem simples para você estar começando a fazer esse bug. Você vai ter que configurar sua conta, tá bom? Você vai ter que configurar sua conta de qualquer jeito. Vai ter que vir aqui logo e já configurar a conta adicionando uma foto de perfil ali. Adicionar um nome de usuário, tá bom? Coloca qualquer nome de usuário aí, qualquer sua preferência. Kawaii Dê, ele vai vir sem nenhum Kawaii Dê. Vai ter que colocar algum Kawaii Dê para estar configurando. Eu vou colocar um sexo da conta. Se eu selecionei qual for, esse e-mail meu é um e-mail feminino, então você coloca feminino também, se for. Se caso for masculino ou qualquer outro sexo aí que você tenha colocado, coloca aqui qualquer um que você quiser. Data de nascimento é muito importante que seja o mesmo do e-mail. Então, seu e-mail nasceu no 1 do 1 do 1, você coloca 1 do 1 do 1 do 1, entendeu? Agora, a biografia. A biografia é bem importante colocar também por causa que é um dos requisitos necessários para estar completando ali embaixo. Você pode ver ali que é um canto inferior direito, que para mim está 100%, tá bom? E por que está 100%? Porque eu configurei tudo aqui bonitinho com vocês. Agora, me perdoe gente, de novo aqui. Agora, para você estar fazendo o seguinte, pode ver aqui que já está bonitinho a moedinha, provavelmente quando você fizer isso já vai começar a girar, tá bom? Você já pode vir aqui assistir vídeos e já vai começar a rodar lá, eu não posso deixar muitos vídeos aqui porque tem direto atual lá. Pode ver que a moedinha começa a girar e está tudo bonitinho, já está começando a funcionar, já poderia estar ganhando dinheiro assim. O único problema é que você não vai ganhar muito, né? Porque ganhar dinheiro com a moeda é bem relativo, você tem que assistir muito tempo de vídeo para estar ganhando. Então, não compensa muito, é só usando o código mesmo para estar adiantando a sua vida. Agora, vamos fazer o seguinte, que é o diferencial desse vídeo. O método que eu uso, que eu mais recomendo para vocês, lembrando que esse método aqui sim, você vai ter que formatar o celular, tá bom? Não tem como não formatar. Você tem que formatar para fazer o seguinte. É uma coisa bem fácil, que eu recomendo para vocês, é fazer o seguinte. Você vai vir aqui e vai clicar aqui em convidar, tá bom? Vai clicar aqui em convidar. Vai aparecer essa tela de carregamento, pode ver que eu convidei 70 pessoas, 7 pessoas nessa conta. E você vai clicar aqui em convidar amigos e vai clicar em mais. Clicando em mais, você espera carregar aqui, vai clicar em mais de novo. Se caso não tiver, apreciou a opção. Mas a opção é essa aqui, ó. A opção do Gmail. A opção do Gmail, ela vai estar funcionando aqui para você estar enviando um e-mail, não enviando um link, tá bom? Acho que nem precisa você estar enviando um e-mail, se você enviar para qualquer das opções, ela vai enviar um link. Você só vai precisar desse link. Vou mostrar o link aqui para vocês, para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui, rapaziada. O link que eu falei para vocês é esse aqui. Você vai ter que enviar para um e-mail seu, tá bom? É bem simples de fazer isso. Vai fazer o seguinte, vai clicar aqui, vai clicar aqui no Kawaii e vai clicar ali em e-mail e vai enviar um e-mail para algum e-mail que você tenha salvo. Isso você vai precisar de fazer apenas a primeira vez, porque das próximas vezes você já vai ter o link salvo e não vai precisar de repetir. Como a dica que eu deixo aqui para vocês é vocês salvarem e copiarem esse link aqui, ó. Copiar esse link aqui, igual está aqui, https.barrabarra.kawaii.vgd. O mais importante é os últimos dígitos, depois da barra ali, ó. Que é o vgd.yfegv. Por causa que essa sequência aí é a sua sequência, tá bom? É a sua própria sequência. O resto ali é o link universal, tá bom? Que você vai estar usando. Então, você anota isso tudo aqui e não vai precisar de toda conta que você fizer estar repetindo esse processo, tá bom? Apenas a primeira aqui que você vai precisar de fazer para copiar o link. Depois que você copiar o link, pronto. Não precisa mais usar essa conta. Agora você vai fazer o seguinte, vai vir aqui, vai voltar e vai... Quando você jogar o link no Google, né? Jogar na rede. Ele vai abrir esse site, que é o site do Kawaii. Esse site aqui é o site de convite personalizado seu. E agora você vai vir por aqui para estar usando o código. Lembrando, se deu tudo certo, a sua opção de código vai estar lá no Kawaii. E agora é a sua opção do seguinte, você vai vir aqui, vai fechar aqui, né? Vai dar a opção de código aqui, você vai vir aqui e vai fechar o seu Kawaii. Vai vir aqui no Google e vai estar no link que você abriu agora. Vai fazer o seguinte, vai clicar em baixar e ganhar também. Você pode ver que o link foi copiado. Ele vai abrir automaticamente, tá bom? Eu não cliquei para abrir o Kawaii. E ele vai usar o código, obviamente. Para mim, está sem o código, porque eu não tenho mais opção de código. Mas no caso aí, você iria formatando mesmo para você estar conseguindo. Agora aqui, você pode também fazer outro tipo de bug. Vou deixar um bônus aqui no final. Não é que é um bônus. É o seguinte, você pode fazer outro bug aqui, chegando no final. Que é, sem você baixar o Kawaii pelo Apetoide, você vai clicar aqui em baixar sem ter o Kawaii baixado. Ele vai te levar para o Google, para o Google Play, e você vai baixar pela Google Play mesmo. Eu disse para vocês que não funciona pela Google Play. Por isso, não recomendo que vocês façam esse. Mas vocês vão abrir o link e vai clicar em baixar sem ter o Kawaii fazendo por esse jeito. Que já é um download direto vinculado com o link. É meio complexo de se explicar. Eu já sou ruim explicando, ainda mais explicando coisas difíceis. Mas é isso, rapaziada. Não tem muito segredo. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Esse aí foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Lembrando, se eu te ajudei, já deixa o like, se inscreve. Lembrando que aqui no canal tem vídeo novo de assim de não. E até depois de amanhã. E fiquem com Deus.